Tem que correr, tem que suar, tem que malhar Vamos lá, com escuração, respiração, arroba o pão Vamos lá, tem que chegar, tem que dobrar, tem que encaixar Vamos lá, com dois e três, é sem parar, faz uma tênis Perão chegando, quero se dilegar, não quero parar o som Dormir a dia, duvite de abaixo, ele pode matar Perão chegando, quero se dilegar, não quero parar o som Dormir a dia, duvite de abaixo, ele pode matar E tem que terminar, vai ser, com mais tempo Só do sol, e tem que terminar, vai ser, mais tempo Tudo só, se mostrar, vai ser, meu, você é, meu Eu, 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 eu